As pessoas sempre se aventuram, sempre têm interesse em saber sobre o mercado financeiro, sobre ganhos, nem necessariamente as pessoas têm um entendimento sobre isso. Alguns anos atrás nós tivemos umas questões, um boom, sobre o mercado de ações, que as pessoas também desconfiavam. Sempre um volúvio, e as pessoas têm um empreendimento, fazem um empreendimento, confiam em algumas pessoas. E com o avanço da tecnologia, foi substituído o mercado de ações, assim, usual, para o povo geral, para a população em geral, e foi, as pessoas cresceram os olhos no chamado Bitcoin, que as pessoas não sabem o que é e qual era a finalidade. Enfim, foram criadas empresas para investimento em Bitcoins, que na verdade não eram necessariamente assim. E para a gente conversar sobre essas questões, que resultaram em várias ações judiciais, eu converso aqui com a advogada especialista, Jorge Calazans. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom? Prazer tê-la aqui. Ótimo. Jorge, nós temos aí uma situação complexa, porque as pessoas não sabem, não entendiam sobre uma moeda virtual que servia, que começou lá no início dos anos 2000, que é uma prospecção, que é toda uma engenharia atrás disso, e que era especulativa. E do outro lado nós tivemos empresas focando nisso, mas na verdade eram pirâmides. E nós temos, nós temos o consumidor, né? É, temos a novidade do advento da criptomoeda, que se popularizou, e nisso tem os piramideiros, né? Que com as redes sociais, principalmente, eles ganharam escala. Então isso foi um prato cheio para o surgimento de golpes relacionados a criptomoedas. A criptomoeda em si não é uma fraude, mas empresas que se metem ali, ou golpistas que se metem no meio, acabam cometendo crimes nessa situação, muitas vezes por fazer oferta de investimento coletivo sem autorização da Comissão de Valores Imobiliários, muitas vezes o crime de estelionato. Então tem uma série de componentes que levam ali, hoje no Brasil, praticamente milhões de pessoas perdendo dinheiro com esse golpe. Não, nós temos essa prática uns sete, oito anos, mais ou menos, isso, né? Pirâmide financeira. Não pirâmide financeira, mas pirâmide disfarçada através de investimentos em Bitcoin. E ainda assim, vem acontecendo esses delitos, né? Eu vou um pouco além, né? Porque assim, o primeiro caso envolvendo criptomoedas surgiu em 2013. Então a gente tem um pouquinho mais de sete anos aí. Então já teve ali a primeira caracterização e depois isso explodiu. Tivemos inúmeros casos no Brasil e até na cidade de Santos. Tivemos na cidade de Santos, um bem conhecido. Tivemos aí no Rio de Janeiro, um faraó dos bitcoins. E soma-se a lavagem de dinheiro, soma-se tudo. E o investidor ali, tadinho, quando ele olha... É, tem não só o caso, nosso escritório está atuando no caso do faraó dos bitcoins. Inclusive temos uma decisão que conseguiu um arresto de até 17 bi do dinheiro que foi apreendido. Não só a lavagem, mas o crime organizado também, ele já está se apropriando dessas pirâmides financeiras. Eu te pergunto, porque você tem ali... Não deve ser o que acontece. Se tem o blockchain, que é o transponível, as pessoas, só para entender a sistemática disso, as pessoas, quando vão fazer um investimento, elas não fazem um investimento em bitcoin, na verdade. Elas aportam... Elas aportam em moeda fiat, que a gente fala. Elas aportam em dinheiro, em real. E essas pessoas dizem, esses golpistas dizem que vão fazer uma arbitragem de criptomoedas, mas enfim, muitas vezes eles não estão fazendo nada disso. O que eles estão pegando é o dinheiro desse investidor que está entrando para pagar os antigos, que é o chamado esquema Ponzi, que é uma modalidade que existe desde 1920. Ah, sim. Inclusive o esquema Ponzi que foi para o... O Wall Street caiu em 2008 com o Bernhard Madoff. E ele que criou a Nasdaq, né? Então, é... Isso é uma coisa... Mas voltando aqui, porque as pessoas, os telespectadores, tem aquela curiosidade, não? Uma pessoa que eu falei, eu confio muito. Às vezes a pessoa que você confia muito também, confia em outra pessoa. E porque as pessoas falam, olha... E aí começam aquelas desculpas, né? Olha, hoje o bitcoin caiu, eu não vou... Isso e aquilo. As desculpas, elas... Imagina, no Brasil a gente identificou mais de 1.600 casos. Sempre a desculpa é a mesma. É um roteiro pronto, né? Que a gente divide até em cinco fases, que geralmente falam que teve um ataque hacker, ou se não, que tem que fazer uma auditoria, as pessoas têm que agora juntar documentos para comprovar a origem do dinheiro. Muitas vezes já estão ganhando tempo para sumir com o dinheiro, porque não tem nem dinheiro mais para pagar. Sim, sim. Então, isso é onde se conclui o golpe, né? Jorge, agora vamos... Detectado o golpe, as pessoas deixaram de receber, de ter os seus rendimentos, que inicialmente falavam em 5%, depois os caras falavam, vamos mudar aqui para 3%, fica mais. E foi comprovado, as empresas, olha, não estamos com probleminha, mas vamos ajudar todas, comunicado e tal, se promove uma ação. Essa ação, sobre o que é? Olha, assim, eu vou pegar especificamente o caso ocorrido aqui em Santos, que é o caso da BWA. Hoje a BWA, ela está com uma... Eles entraram com um pedido de recuperação judicial. Imagina o seguinte, uma pirâmide financeira pedindo recuperação judicial, é uma aberração jurídica isso, né? E acabou com volando e falência. Então, hoje, no caso da BWA, a gente está ali no contexto de um processo de falência, né? Onde os credores estão se habilitando ali, mas o que não se encontrou no caso da BWA é os ativos para contribuírem ali para o pagamento de todos que acabaram investindo e caindo nesse golpe. É porque, no caso específico deles, eles aportaram investimentos, pegou o dinheiro dos investidores e foram a Curitiba, investiram em uma outra empresa que também entrou. Aí existe uma máfia, né? Que aí é o Cláudio do Bitcoin Banco. Então, eles pegaram o dinheiro e tinham ali, e aí a gente concluiu até com o nosso escritório que faz um trabalho investigativo, que o Cláudio e o pessoal da BWA eram sócios. Então, tinha o dinheiro no Bitcoin Banco, que o Bitcoin Banco também parou de pagar, e no Bitcoin Banco também tinha dinheiro do farol dos bitcoins. Então, ali acaba sendo uma máfia. Até o modus operandi de chegar e pedir a recuperação judicial foi o mesmo. Sim, e notório, né? É que, vivendo numa pirâmide, os sócios proprietários, eles conseguiam tirar uns valores sobrenaturais dessa massa de investidores. O que realmente chamava a atenção porque eles usavam isso como propaganda até pessoal, mas viviam. E realmente é complexo, porque imagine você pegar dinheiro de investidores, enfim, olha a quantidade, o volume de dinheiro que tinha, porque eles conseguiam comprar Ferrari, Porsche e tudo mais. É, na BWA a gente estima aí que foi um prejuízo de 300 milhões, praticamente muito direcionado na nossa cidade de Santos. Sim. Mas hoje, no Brasil, a estimativa que se tem é que esse tipo de golpe já captou mais de 1,07 trilhões de reais dos brasileiros. Então, é um valor muito significativo que praticamente um PIB de um país, né? Exatamente. Agora, eu queria até te indagar, porque existem operações maiores e as menores. Dentro das menores, você ainda pode ter, algumas davam bens e garantinhas, mas às vezes era um apartamento que ela dividia, tem uma fraçãozinha para cada... Como você... Porque eles não estão, a conta não estão produzindo por blockchain, não é. Na verdade, eles tinham lá... Esquema pouse. Esquema pouse total, não era... Porque às vezes você tinha... Olha, tentar ingressar ali, agilizar uma ação, olha, eu quero que penhore bitcoin. Não é isso, na prática, né? Sim. Então, você promovia a ação, uma ação de cobrança, talvez, pelo descoprimento do contrato, entre aspas, que deixou de reverter rendimento, lógico. E depois, como você vai conseguir bloquear esses bens? Porque é muito difícil você conseguir. É, eu sou um advogado criminalista de formação, então, quando eu entro nesse contexto desses golpes, né, para atuar na defesa dos investidores, eu vi que entrar com uma ação de cobrança era a zona de conforto que os golpistas queriam, né? Porque, assim, devo, não nego, pago quando puder. Perfeito. Então, a gente traz essa situação para a esfera criminal. Então, a gente movimenta as autoridades policiais para que se faça a apreensão do proveito do crime. O proveito do crime é mais abrangente que os bens da empresa e dos sócios. Então, a partir do momento que tem a apreensão do proveito do crime, aí, sim, tem todo um processo criminal para correr e, na esfera civil, a gente busca ali o arresto do proveito do crime para que, ao final do processo criminal, as vítimas sejam restituídas através do proveito do crime. É importante essa colocação, doutor Jorge, porque o telespectador que assiste não é sempre advogado, não é? Não são advogados. E, às vezes, a pessoa investiu ou tem vergonha de admitir e aí você vê que muita gente com conhecimento econômico, ensinamento, vai porque imagina que é um retorno e mesmo tem muita gente sabendo que é pirâmide, mas fala, vou entrar lá no começo para sair e tudo mais. Mas esse caminho trilhado pela ação penal é realmente o mais eficaz, né? E o primeiro ato que deve ser cumprido, né? Eu entendo que sim. Hoje o estendonato é um crime que se procede mediante representação das vítimas, então eu vejo que o primeiro caminho é denunciar a autoridade policial. Como eu insisto, entrar com uma ação de cobrança por si, imagina que é isso que o golpista quer. Ele vai ganhar o tempo necessário, vai ter, lógico, que o juiz vai autorizar ali o bloqueio das contas, as contas já estão vazias. E aí, como você bem falou, muitas vezes já estão lavando esse dinheiro, fazendo ocultação de patrimônio e é isso que compete a autoridade policial, no caso, ou a polícia civil, né? Se for ali os crimes contra o patrimônio ou crimes contra a economia popular e nos crimes contra o sistema financeiro nacional, a autoridade federal. E tem que se elevar o papel da polícia federal, porque é comum você viver a apreensão ou prisão de pessoas que estão fora do país, inclusive, que eram ligadas a essa máfia, se pode dizer assim, de pirâmides, né? Porque o cara vai... E o cara deixa rastro também, né? Deixa. Hoje, no Brasil, a gente, acompanhando as operações e as vítimas, muitas vezes, pelo que você falou, por conta de vergonha, elas não correm atrás dos seus direitos. e hoje, a polícia federal fez apreensões de mais de 5 bilhões de reais para restituir as vítimas. Então, muitas vezes, o dinheiro, como a lei trata, né? Ele, muitas vezes, pelo fato das vítimas não buscarem seus direitos, o dinheiro, ele pode ser perdido para a União Federal porque não teve um pedido ali de ressarcimento através desse proveito do crime que está apreendido. É, e ao longo do tempo, o STJ tem formado jurisprudência, totalmente para ficar a favor do investidor completamente porque a gente vai se descobrindo como, de maneira mais célebre, como conseguir reaver isso tudo. Mas aí, até para a gente ampliar um pouco a discussão, naturalmente, o Dr. Jorge foi escolher um criminalista de formação, mas tem está batendo um novo mundo, um novo mercado e a tecnologia ela tem, traz benefícios, bônus e ônus. E as pessoas também se aproveitam muito da tecnologia para aplicar crimes. E você tem visto isso com maior frequência, não sei? Sim, é algo que a gente vem acompanhando, o crescimento exponencial, isso está muito ligado à própria criptomoeda, mas não é só a criptomoeda, agora a gente já está vendo o crescimento dessas bets, que muita coisa ali vai estar ligado também a crimes, não estou falando do site, do site de aposta, mas tem muita coisa por trás também. Então, assim, a tecnologia, as redes sociais, tudo isso, o próprio blockchain, tem que o desconhecimento desse tipo de situação que faz com que as vítimas acreditem ali em qualquer narrativa e coloque seu dinheiro para investir ou ter um rendimento rápido, rápido e até fácil. É, a criptomoeda é, o blockchain é uma terra desconhecida, e parece que a pessoa fica intacta lá, e na prática não é o que acontece, porque um bitcoin ele varia muito, mas ele tem um valor absurdo. Às vezes, o que a pessoa investe não é um valor e meio bitcoin, e dependendo da época do mercado, você vai ter maior, então, quando você escuta isso daí, como eu escutei, no primeiro momento você não conhece, você fica fascinado, olha, estou vendo que a variação de moeda vai dominar o mundo, eu mesmo acreditei que hoje já estaríamos com a moeda papel, já estaríamos não usando mais, mas, agora, você colocou nessa expansão, da conversa sobre as apostas, que na Inglaterra já é uma coisa assim, bem, e nós temos um carro agora batendo no jogador de futebol, mas ela está chegando no Brasil em peso, propaganda, ex-jogadores, tudo, quer dizer, todo o enredo, todo o enredo para dar errado, para dar errado, né? Eu acho que a gente tem muitos problemas para resolver no país e um deles é essa questão de organizar melhor essa legislação em relação ao controle dessas empresas, né? Que tem que ter todo um compliance e ver ali quem está por trás, porque senão daqui a pouco tem mais uma máquina de produzir vítimas aí, né? E o próprio judiciário já não dá conta, como eu disse, são milhões de vítimas de esquemas natural do Lentes e aí tem que ter um controle melhor, né? É, pela somatória de dinheiro que você colocou nesses últimos anos, que é um valor de país, de PIB de país, decisões que devem todas no sentido da reposição do dinheiro, enfim, da prisão, tudo mais, chegou no momento de uma legislação específica, dura. Exatamente, porque a legislação hoje que cuida desse aspecto relacionado à pirâmide financeira ele é muito frágil. Então, nós tivemos até recentemente um caso do Antônio Neto da Brice Company que teve uma pena muito dura, só que já liberaram a preventiva dele. Então, a gente tem que ter ali uma segurança jurídica para conseguir atuar. E nós, e eu lembro que uns 15, 20 anos atrás nós tínhamos as questões dos bingos eletrônicos que já eram as pessoas já falaram, olha, o jogo de azar já está levando que já era uma somatória enorme, mas para o consumidor que ali usava era pouca coisa. Imagina o site de apostas hoje. O site de apostas deve estar virando... É, o faturamento das apostas é algo excepcional, gigantesco. Então, assim, é algo que tem que ter um controle porque de algum jeito também está levando muita gente a ruína. antropologicamente falando, como o bingo, as senhorinhas iam jogar o bingo, como as pessoas que iam atrás do bitcoin, elas queriam um lucro imediato e maior, o site de apostas também, né, mexe com a natureza humana. As pessoas gostam de apostar. Tem uma questão que eu acho que é da natureza humana, principalmente com as redes sociais, é de olhar alguém e aquela pessoa ter uma narrativa, mostrar o carro, a casa, onde está morando, que muitas vezes isso nem é dele, né? Alugou uma casa para tirar umas fotos, alugou um carro e fala para as pessoas olha a minha vida e você pode ter também. Então, acho que isso é muito perigoso. Elas mexeram com o terno do ser humano, a grama do vizinho é mais verde, onde você, se ele tem, eu posso ter e eu desejo. Principalmente a esperança, né? Potencializa. Ou seja, ali eu vejo uma oportunidade de mudar de vida. Essa potencialização de você ter um lucro e até porque às vezes você olha em volta no banco, tudo que você poupa, a poupança não rende, nada em volta e você, às vezes as pessoas têm filhos e os filhos querem, eles trabalham com todos esses ingredientes, uma foto de uma Ferrari e um jatinho que era viajando, ele mexe, né? Ponta a pé para mexer com a pessoa. Aí tem toda a precaução, né? Eu acho que aí, como já até venho dito, né? A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, no caso dos investimentos, ela que regula essas empresas de investimento. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é olhar no site da CVM se de fato essa empresa que está oferecendo rendimento, ela está cadastrada. isso é muito importante, infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas o que o Jorge coloca é muito importante. Há uma distinção enorme que nós temos que fazer aqui com moedas virtuais, tem uma penca de moedas virtuais, elas têm regulamentação, digamos, dentro da internet, ali onde você tem sites, você pode comprar a sua moeda em sites, em aplicativos, e você pode, ao longo do tempo, vender essa, ou fracioná-la, isso é uma coisa que é totalmente legal e faz parte do mundo real, especulativo, principalmente, entre os grandes lugares do mundo, grande potencial econômico, e nós temos uma outra coisa que é esse lucro inexistente através... Geralmente, eles oferecem rendimento fixo. Então, assim, a criptomoeda, como você sabe, é muito volátil. Então, você teve, recentemente, eu acho que teve uma... o Bitcoin cresceu muito, esse período, e também cai. Então, como é que você oferece uma renda fixa em algo que é tão volátil? Então, já tem que ficar atento a isso, né? E uma outra coisa que eu queria terminar, você acredita, hoje nós estamos... Embora falte uma legislação específica, hoje já tem mais, digamos assim, armas, assim, como eu posso dizer, para a defesa, na época, em 2013, esse é o primeiro caso até hoje, deve ter o judiciário contra a própria polícia, deve ter sofrido bastante, e os próprios advogados devem ter rebolado muito, né? Exatamente. Eu acho que o que a gente tem acompanhado, e eu sou estudioso, acabei me tornando especialista e estudioso também das pirâmides financeiras, é um crescimento das operações. Eu acho que, principalmente, depois de 2019, as operações da Polícia Civil e da Polícia Federal começaram a crescer. não é o suficiente ainda, mas já tem muito mais gente sendo presa e tendo seus bens que foram locupetados ali dos investidores arrestados, bloqueados, para o ressarcimento das vítimas do que há um tempo atrás. Eu acredito que isso vem no aprimoramento dos próprios agentes. Estamos engatinhando. Olha, é até uma... Eu não te não aconselho, mas se você vislumbra fazer algum investimento que não seja o usual, nunca deixe de contratar um advogado, um especialista como o Dr. Jorge Calazan, aqui, entre outros, na cidade, pelo país, não deixe de consultar antes de qualquer investimento que seja, que não seja o comum, que os bancos oferecem, por exemplo, fundos imobiliários, em ações, por mais que as ações, as pessoas, às vezes, não conheçam esse mercado, mas há uma segurança maior. Enfim, não deixe de consultar o advogado. É muito importante para que a gente não ocorra em crime, famílias se despeçam por causa disso, porque às vezes as suas poupanças guardadas ao longo dos anos vão embora porque um aventureiro, um aventureiro bem mal intencionado, vai te lesionar. Então, não deixe de fazer isso. Não deixe de consultar. Quero te agradecer pela presença aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Imagina, você vai voltar outras vezes porque nós temos um monte de assuntos ligados a esse novo campo do direito. Sim, é um novo campo, tem muita oportunidade de atuação. Então, até eu falo para os advogados que estão à disposição para contribuir também para o aprendizado nesse setor. Muito importante esse intercâmbio entre os advogados e a sociedade. Obrigado, Jorge. Até a próxima.